Ela Chega Aonde anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer deste amor meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer deste amor meu mundo E sonhar O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu O seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Amar, amar Fazer deste amor meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer deste amor meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer deste amor meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer deste amor meu mundo E sonhar, sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Amar, amar Fazer deste amor meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer deste amor meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Eu sou o amor passageiro Que está passando por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais 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 Vou Vivendo assim Eu sou o amor 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 Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Sofrendo assim, sem ter porquê Não posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser me ama agora, só agora, nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora, nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora, nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora, nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais E aí E aí E aí Estou sozinho, coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fingiu me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Quem me jurou de amor sem fim Também mentiu e fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mal, o tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mal, o tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigo, a tempestade vai passar Trazinha no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto Me disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei É uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia É uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Coisas que a gente não vai conseguir Coisas que a gente não vai conseguir Mas esquecer Mas esquecer Nossos momentos O nosso tempo Como era lindo O nosso amor Nossa casinha Nossa casinha Lá no alto Da montanha O nosso amor Era cheio De paixão Mas hoje Vejo Tudo Tudo Acabado Você Por um lado E eu Em outra Direção E esta saudade Apertando O meu peito Não vejo Um jeito De ainda Ser feliz Assim E esta saudade Apertando O meu peito Não vejo Não vejo Um jeito De ainda Ser feliz Assim Não vejo Não vejo Não vejo Não vejo Coisas Coisas Que a gente Não vai conseguir Mas esquecer Nossos momentos O nosso tempo Como era lindo Nosso amor Era cheio Nossa casinha Lá no alto Da montanha O nosso amor Era cheio De paixão Mas hoje Vejo Tudo Tudo Acabado Você Pra um lado E eu Em outra Direção E esta saudade Apertando O meu peito Não vejo Um jeito De ainda Ser feliz Assim Desta saudade Apertando O meu peito Não vejo Um jeito De ainda Ser feliz Assim De ainda Apertando 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 Nesse Preciso Gente Me Ouvir Sua Palavra Amiga Preciso Que Você Me Fale O que Aconteceu Você Não Era assim Meu Bem Demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu De tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama pra valer E tem que aceitar Você não era assim, meu bem Você mudou demais Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Oh, oh, oh Oh, oh, oh As vezes a minha cabeça Parece faltar para fruto Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar Eu sou a minha dor Eu sou a ave ferida Bate tum-tum-tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar para fruto Parece faltar para fruto Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar Tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta aqui o meu coração Bate tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Traz de volta o que é meu É você, minha vida Bate tum, tum, tum de saudade Doito querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a viverida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu O meu grande amor Enchia meus olhos de amor e desejos Adoçava meus beijos Parecia uma flor O meu grande amor Parecia uma santa, uma louca Mordendo meu corpo E eu me atirando Sem medo do fogo Daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor E fez nossa história mudar Talvez esse cara O simples capricho te ame uma vez Só uma aventura Só uma aventura, um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez O meu grande amor O meu grande amor Também respirava a vida Também respirava a vida comigo Outra paixão Outra paixão E fez a vida E fez nossa vida E fez nossa vida E fez nossa história mudar Talvez esse cara O simples capricho te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou Que fez nossa história mudar Talvez esse cara, o simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou Que fez nossa história mudar Talvez esse cara Estou sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doente vazio Chamando você Que é você É você Parece que o amor é assim Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não desapareça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Tem que ser ruim Peço que não me esqueça Peço que não me esqueça Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Estou só Você chegou Como quem nada quer Me provocando Me provocando com seus selos E não tive chance Pra me defender Não adiantava nem querer fugir Sem reagir Tentei me esconder Do seu sorriso Não pude escapar Numa cilada Caí sem perceber Sou prisioneiro Sou prisioneiro Por me apaixonar Como cigana Eu fui processado Por ser tão carente Eu fui vencido Pelo seu olhar Aprisionado Aprisionado por me apaixonar Fui processado Fui processado por amor e amar É o meu castigo É o meu castigo O meu castigo É o meu castigo É o meu castigo É o meu castigo E me esconder Eu fui vencido Eu fui vencido Eu fui vencido Pelo seu olhar Eu fui vencido Aprisionado por me apaixonar Fui processado Por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido Correndo pela vida fora Vou ver aonde moro Esta feliz Felicidade Que tentei buscar Em você Só encontrei Desprezo E mais nada Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Oh, oh, oh Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Oh, oh, oh A saudade viajar comigo É minha companheira Por estas estradas Me fala sempre daquela menina Minha primeira namorada Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Oh, oh, oh Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Oh, oh, oh Preciso encontrar alguém Que de verdade me ame na vida Espero que seja sincera Me faça feliz Me faça feliz para toda vida Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Oh, oh, oh Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Oh, oh, oh Ei, menina Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Oh, oh, oh Eu tenho a boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Com a Madalena Com a Madalena vou-me embora Agora ninguém vai pegar a gente Dei minha viola num pedaço de pão Um esconderijo e um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore, não, querida Esse deserto pinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Vejo cidades, fantasmas e ruínas À noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando, minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitário E olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Lá longe onde tudo é verdejante Não chore, não, querida Não chore, não, querida Esse deserto pinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos O padre vai rezar O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trufão Ouço um trufão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou dali Depressa, pega a arma, Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Não chore, não, querida Esse deserto pinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo Me abraça, minha vida E logo no paraíso dançaremos Não chore, não, querida Esse deserto pinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos Poderemos estar mortos noutra cena Eu rasguei suas cartinhas De você não quero nada De você não quero nada Pois você se convenceu Do amor que eu lhe dediquei Com o tempo e a distância Com o tempo e a distância As mistérias vão findar Você vai voltar E então eu lhe direi Vem Aprenda esta lição Segredinho igual ao seu Não se deve esconder Pois ninguém Não é bobo não Não é bobo não Suas férias Suas férias vão findar Suas férias vão findar Você vai voltar E então eu lhe direi Ninguém Aprenda esta lição Aprenda esta lição Ninguém Ninguém Não é bobo não Aprenda esta lição Ninguém Não é bobo não Aprenda esta lição Ninguém 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 Não é bobo não Aprenda esta lição Acorde amor Não Não deixe um homem Que te ama Sem o teu calor Não deixe as tristezas Desse mundo Todas para mim Não vá Não vá embora Ó meu amor Foram quase doze anos De vida vivida É incomum No outro mundo Não te deixarão Entrar sem mim Acorde amor Acorde a alma Diga que está fingindo Diga qualquer coisa Pelo amor de Deus Diga que está com sono Que foi só o remédio Que você bebeu O dia está amanhecendo E daqui a pouco Estará nos jornais Mulher cansou do seu marido E foi buscar a morte Pra encontrar a paz Acorde amor A vida não A vida não fará sentido Sem você aqui Eu já chamei Eu já chamei Nossos vizinhos Do oitavo andar Acorde amor Acorde amor Não vou dizer adeis Não vou dizer adeis Eu não sabia Eu não sabia De onde você vinha E nem quem você era Só sei que era Muito bonita Como as flores da primavera Tinha nos olhos Um grande brilho E no falar Um jeito meigo Com pureza E nos cabelos Uma grande mecha Que enfeitava Ainda mais Sua beleza E o meu amor Nasceu tão forte Como um romance De revista Era mesmo Uma paixão A primeira vista E o meu amor Nasceu tão forte Como um romance De revista Era mesmo Uma paixão Foi mesmo Uma paixão A primeira vista E a esta altura eu já sabia o seu nome Quem você era e de onde você vinha Era a receita que um médico passou Pra aliviar a minha dor doída Você é tudo isso e muito mais É a razão da minha vida E esta água não matou minha sede Porque guardei esse amor comigo Não fui tão forte ainda Pra revelar esse amor Tenho medo de ouvir o nar E ter que suportar esta dor Não fui tão forte ainda Pra revelar este amor Tenho medo de ouvir o nar E ter que suportar esta dor Me unir a alguém que eu não queria Forçado pelas leis e a família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra poder viver de novo consciente Ter a vida um pouco livre e independente Escolher tudo, tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Este casamento imundo E sujo E acabou de vez Este sentimento inútil Estou livre e a liberdade chegou E aquele tempo de tortura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor E lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco outra vida Eu não arrisco outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhado Este casamento imundo E sujo E acabou de vez Este sentimento inútil Eu não quero Não quero Pra nenhum de vocês Este casamento imundo E sujo E acabou de vez Este sentimento inútil Não quero Pra nenhum de vocês Este casamento imundo E sujo E sujo E acabou de vez Este sentimento inútil Não quero Pra nenhum de vocês Pare de pensar em besteira Se ligue no que eu vou lhe dizer Tem gente ruim Que fala de mim Só pra me queimar com você Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar Adoro você Porque com você São 24 horas no ar É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você quem deita Comigo na cama Que acende meu fogo Que mantém esta chama Será que eu preciso gritar Que te amo Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar E isso ninguém pode negar Adoro você Porque com você São 24 horas no ar É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você quem deita Comigo na cama Que acende meu fogo Que mantém esta chama Será que eu preciso gritar Que te amo É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida Te dou minha vida E você duvida de mim É você quem deita Comigo na cama Que acende meu fogo Que mantém esta chama Será que eu preciso gritar Que te amo É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você quem deita Comigo na cama Que acende meu fogo Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir E em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir Que em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor O nosso amor É pra toda vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Ah, meu grande amor Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minininha 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 Meu amor Minininha Meu amor Escrever cartas Eu já escrevi Mandar recados Também já mandei Quero morrer Quero morrer Quero morrer Se você tiver outro Minininha Meu amor Minininha Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minininha 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 Meu amor Minininha Meu amor Minininha Escrever cartas Eu já escrevi Mandar recados Também já mandei Quero morrer Se você tiver outro Minininha Meu amor Minininha 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 Mininha 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 Não consigo esquecer de você Bem sinto muito difícil pra mim Diga porque me deixou tão sozinho Minininha, meu amor 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 Madrugada A cidade dorme Eu só, muito só Pensando em você Olho a rua Da minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia a penumbra desta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim e deixou no escuro o meu coração Acorde, amor Vem pra mim Vem me amar Sai desta cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me me amar Acorde, amor Vem pra mim Vem pra mim Vem me amar Vem me amar Sai desta cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Me ama Me ama Quem tem um grande amor na vida Tem mais é que lhe dar carinho Tem gente que não dá amor Por isso é que está sozinho Durante a minha vida toda Sonhei com um amor assim Fiz tudo até que consegui Você somente para mim Agora eu penso em ser feliz Como nunca foi um dia Você é tudo o que eu quis Meu amor, minha rainha Com você me sinto rei Não vou achar nada ruim E prometo que serei Seu amor até o fim Agora eu penso em ser feliz Como nunca foi um dia Como nunca fui um dia Você é tudo o que eu quis Meu amor, minha rainha Com você me sinto rei Com você me sinto rei Não vou achar nada ruim E prometo que sinto rei Seu amor até o fim E prometo que irei Te amar até o fim E prometo que serei Seu amor até o fim E prometo que irei Te amar até o fim E prometo que serei Seu amor até o fim E prometo que irei Te amar até o fim E prometo que serei Seu amor até o fim Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos O fim da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Mulher linda e carinhosa Por seus olhos sorridentes Me gritaram Me gritaram com a dor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo Foi tão lindo Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual o seu amor Qual o homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos Que todas manhãs Que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual o homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos Que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual o homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos Que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual o homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos Que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Que sim estou só Muito só, tão só Vem que preciso, você bem perto É o que preciso, traz seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembranças Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção Muito amor Na sua voz Na sua voz Lembranças trazem saudade A solidão A solidão traz o tédio A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção Muito amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Em vão tenta esquecer Nossos beijos, nossas bocas Música Murmurando no silêncio Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Música Nossas coisas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas Suas roupas Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados Um inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Jamais perdi a esperança De poder voltar a viver ao lado seu Jamais vou encontrar Jamais vou encontrar Você aí sozinho e eu aqui tão só Meu amor, veja bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinho e eu aqui tão só Recebi a sua carta e de alegria Eu até chorei Venha meu amor Venha meu amor depressa Esqueça o que passou Eu sempre te amei Vou vivendo aqui sofrendo Esperando o dia de você chegar Que emoção Que emoção eu vou sentir Bendita seja a hora De você voltar Meu amor Veja bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinho e eu aqui tão só Meu amor, veja bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinho e eu aqui tão só Meu amor, veja bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinho e eu aqui tão só Meu amor, veja bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinho e eu aqui tão só Meu amor, veja bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinho e eu aqui tão só Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer De respeito como um mando das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer De respeito como um mando das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Que bom seria se ela estivesse junto com a gente Você ainda é uma criança E o que sinto E o que sinto você não entende E sei que ela estará por perto E sei que ela estará por perto E fiz a ele um novo pedido E fiz a ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim Enquanto eu cuido de você meu filho Naquele dia lá no hospital Pedi a Deus pra me levar também Mas se eu morresse Mas se eu morresse pra ficar com ela Você iria ficar sem ninguém Adeus então Pedi perdão E fiz a ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim Enquanto eu cuido de você meu filho Adeus então Pedi perdão E fiz a ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim Que olhe sua mãe por mim Enquanto eu cuido de você meu filho Quando ela passa na rua Eu revolizo geral Um grita Outro assovia Ela levanta o astral Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúme dela Oh 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 Um diz Oh que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh 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 Um diz Oh que gracinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh 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 Ela é a minha garota Boa pra lá Gadeão É um troféu Que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúme dela Oh 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 Um diz Oh que gatinha Outro diz Que amor Mas sei que ela é só minha Oh 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 Um diz Oh que gracinha Outro diz Que amor Mas sei que ela é só minha Oh 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 Ela é a minha garota Boa pra lá Gadeão É um troféu Que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúme dela Oh 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 Um diz Oh que gatinha Outro diz Que amor Mas sei que ela é só minha Oh 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 Um diz Oh que gracinha Outro diz Que amor Mas sei que ela é só minha Oh 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 Um diz Oh que gracinha Outro diz Que amor Mas sei que ela é só minha Oh 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 Quem é você Que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você Quem é você Que toda noite liga pra mim Que me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é Não me interessa Não me interessa o que você seja Só o que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado Por você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Quem é você Que toda noite liga pra mim Que me faz juras de amor sem fim Depois desliga Depois desliga sem me dizer Quem é Não me interessa o que você seja Só o que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado Por você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Estou apaixonado Por você Por você Estou apaixonado Se eu disser que tenho um outro amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Sei de mim que estou A gente já não tem amor A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Se ela é ligada outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não quero falar com ela Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Então deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Existe me Não deixe ela saber Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus olhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar fugir de mim Olha Eu sempre vou te seguir Sempre Não tente Não tente fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você O resto O resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir de mim Me diz pra que Se pra mim só tem você Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar fugir de mim Se mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Quando amor nos acontece Faz de tudo e estremece Este coração me dói Você foi fundo no peito Fez de tudo e deu um jeito Me fez sonhar contigo a sós Te amei com muita força Te tratei como uma louça Mas o fácil de quebrar Seu carinho foi bastante Foi como sonhar contigo a sós Foi como sonhar contigo a sós Te amei com muita força 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 O gosto doce O gosto doce de um amor que fez O gosto doce de um amor que fez Me fez sentir como na primeira vez Fez recordar de tudo Fez recordar de tudo na primeira vez Fez recordar de tudo na primeira vez Você sentiu pela primeira vez O gosto doce de um amor que fez O gosto doce de um amor que fez Me fez sentir como na primeira vez E ainda não chegou a hora Se é verdade eu não sei Pois ouvi alguém dizer Que você pega a mala e chora Porque fui te conhecer Vamos viver nossa vida Jogar este ciúme fora Na verdade eu te amo E esse amor não é de agora Pare um pouco pra pensar Nosso tempo é precioso Quero apenas te lembrar Eu que sou um ambicioso Espero que você entenda As minhas explicações Não troco você por nada Nem que eu tenha razões Vamos viver nossa vida Jogar este ciúme fora Na verdade eu te amo E esse amor não é de agora Pois eu sei que separar Não resolve o nosso caso O negócio é controlar Vem correndo num abraço Correndo sei que não veio Mas aceitou os meus carinhos Foi o fim do desespero Já não vou ficar sozinho Vamos viver nossa vida De amor, versos e prosas Toda vida tem espinhos O amor não é só de rosas O amor não é só de rosas Eu hoje acordei tão triste Tive logo um pressentimento Logo depressa eu pensei Em você que uma carta Fosse me escrever Tão logo assim que eu pensei Uma carta me apareceu O carteiro comigo brincou É uma carta de seu grande amor Fiquei tão emocionado Fui abrindo pra poder saber Se ainda era com muito amor Que a mim escrevi outra vez Bruscamente ela escreveu-me Que de mim já havia esquecido Que eu pudesse também esquecer Pois amava outro alguém escondido Eu fiquei tão triste No meio da frase Sem saber o motivo Ah, meus olhos choraram De saudades de você E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Por onde você for Vai sentir que eu estou Na beleza de uma flor Numa canção de amor Nas marcas do seu corpo Que o meu corpo marcou Do sabor do meu beijo Que em sua boca ficou Se um dia na distância Você chorar por mim Você pode acreditar Também estou assim Chorando a sua falta Na solidão sem fim E vou te esperar A vida inteira enfim Mais uma noite se vai A insônia não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais Uma lágrima cai E eu não te esqueci Se um dia na distância Você chorar por mim Você pode acreditar Também estou assim Chorando a sua falta Na solidão sem fim E vou te esperar A vida inteira enfim Mais uma noite se vai A insônia não sai Na tristeza eu caí Na tristeza eu caí A solidão chega mais Uma lágrima cai E eu não te esqueci Mais uma noite se vai A insônia não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais A solidão chega mais Uma lágrima cai E eu não te esqueci Por onde você for Vai sentir que eu estou Eu não te esqueci O que você for